E agora é hora do nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Você sabia que o excesso de peso é tão prejudicial para o surgimento de câncer quanto o cigarro, gente? Olha só que informação importante, né? Esse é o nosso assunto de hoje, no quadro Pergunte ao Especialista. Nós estamos recebendo aqui uma especialista para falar com a gente sobre isso. Olha só, gente, todo mundo, doutora, quando fala, deixa eu apresentar a doutora aqui, ela é médica oncologista, Daniela Laperche. Falei certinho, doutora? Certinho. Nossa, que nome bonito, Laperche. Tão imponente. Gente, a obesidade pode ser fator de risco para mais 13 tipos de tumores. O Brasil atualmente tem 27 milhões de pessoas obesas. E ela vai tirar nossas dúvidas. Doutora, quando a gente fala de sobrepeso, seja muito bem-vinda. Quando a gente fala de sobrepeso, de estar um pouquinho mais cheia e mais gordinha, as pessoas pensam assim, Ah, a gente está falando de questão de estética. Eu tenho que ter o corpo perfeito. Mas o corpo perfeito, na verdade, é aquele que está saudável, com bom funcionamento, né? É, bom dia. Está existindo uma confusão muito grande em relação, quando a gente fala, combate ao preconceito e negar esses problemas. A obesidade não é uma condição física, ela é uma doença. É uma doença crônica e que implica, globalmente, em redução da expectativa de vida, aumento de mortalidade, por diversas comorbidades relacionadas. Tanto doenças cardiovasculares, diabetes e uma que não é tão conhecida da população, mas o câncer também está extremamente relacionado à obesidade. Deixa eu deixar liberado aqui o nosso WhatsApp, 982-220016. Se já tiver pergunta, a gente começa aqui para a doutora responder para a gente. É muito sério isso. E muitas pessoas não fazem ideia disso. A Cláudia Duarte, bom dia. Fiz bariátrica há nove anos, agora tive um reganho de peso e não consigo eliminar. O que eu posso fazer? Existe um procedimento que diminui isso novamente? A obesidade é uma doença crônica, então ela demanda acompanhamento médico prolongado e ela vai estar relacionada, como toda doença crônica, a períodos de recaídas. Então, realmente, retomar acompanhamento médico. Existem medidas a serem tomadas, tanto cirúrgicas e não cirúrgicas, para esses casos. Então, o que eu aconselharia a ela realmente é buscar. Não é que a pessoa fez bariátrica e ela nunca mais precisa acompanhar isso. Ela vai precisar de um acompanhamento futuro. Então, tem tratamento ainda assim e merece esse cuidado. Doutora, qual que é a relação do sobrepeso, da obesidade com o câncer? Quando é que as pessoas que estão acima do peso têm que acender o alerta? O sobrepeso, ele já está relacionado. Alguns estudos mostram que já as pessoas que estão com o MC entre 25 e 30, que é a classificação do sobrepeso, elas já têm um aumento da incidência de alguns tumores. Quando está acima de 30, que realmente a gente nota um pico da incidência de algumas doenças que estão extremamente relacionadas. Então, hoje a gente estima que 30% dos casos de câncer no nosso país são relacionados à obesidade. Então, é uma parcela muito grande, isso implica em custos, em resultados de tratamento, uma coisa que é um problema de saúde pública hoje, que tem que ser abordado para a gente tentar mudar essa realidade. Cadê a pergunta do Fagner para a gente responder aqui? O Fagner Tavares, a obesidade causa mais sono? E esse sono faz com que a pessoa aumente mais ainda o peso? O que eu devo fazer? Uma coisa que está muito relacionada à obesidade é a apneia do sono. Então, muitas vezes a pessoa pode, por dificuldade respiratória, por obstrução de via aérea... Não dorme direito. Não dorme direito. Então, ela não tem um sono reparador, ela realmente não descansa. E essas pessoas que não têm um sono de qualidade, elas têm uma tendência a ganhar de peso maior do que uma pessoa que dorme bem. Então, vira um ciclo vicioso. A pessoa obesa dorme mal, se não trata essa questão da apneia, e isso vai só piorando a situação. A Silvana aqui apareceu também uma pergunta dela. Bom dia. Eu estou com o abdômen muito estendido, estou com muita dor na coluna, não consigo ficar muito tempo em pé. O que pode ser, doutora? É difícil a gente falar sem uma avaliação, né? O ideal seria ela passar por uma avaliação médica, mas é importante a gente pensar que muitas vezes a pessoa sedentária com sobrepeso, ela começa a sofrer com dores na coluna, por fraqueza da musculatura e sobrecarga, dores articulares, dores nas pernas. E isso está relacionado tanto ao sobrepeso, ao excesso de carga e à falta de preparo para esse excesso de carga. Mas é importante ela passar por uma avaliação para a gente realmente ver os diagnósticos diferenciais. Bora, doutora. A obesidade, a senhora já falou que é uma doença, não tem jeito. Que tipo de câncer que a obesidade está relacionada? São 13 tipos que a gente vê essa relação, mas os mais importantes, câncer de mama, principalmente na pós-menopausa, câncer de intestino, tem bastante relação com a obesidade, o câncer do corpo do útero, do endométrio, que é a camada interna do útero, é um tumor que tem uma relação muito grande. A gente subestima hoje que se a gente tiver um controle de peso, a gente quase não teria diagnóstico de câncer de endométrio, câncer de esôfago, e aí vão a uma lista bem extensa, mas os mais importantes são esses quatro que eu estou te falando. Certo. A dona Dina Maria disse assim, Juliana, eu estou um pouco acima do peso, o meu médico disse que eu tenho que perder 5 quilos, sou muito ansiosa e não consigo perder. O que eu posso fazer? Doutora, aí entra a prevenção, né? Antes do problema acontecer. E aqui a gente vê que ela já está pedindo socorro, né? Exatamente. A gente tem que buscar um tratamento global. A gente não trata a obesidade com uma especialidade só. As mudanças de hábito de vida também não implicam em uma alteração, essa perda de peso rápida. A gente desapegar um pouco dessa questão de mudar de uma vez. Não foi de uma vez que se ganhou esse peso, não é de uma vez que a gente vai perder. Mas instituir atividade física regular, mudar o padrão da dieta e buscar um tratamento para essa questão emocional, uma avaliação psiquiátrica pode ajudar bastante. São muitos fatores, né? Exatamente. É uma mudança de estilo de vida mesmo para a gente corrigir esse problema. Se você ainda não mandou sua dúvida para a gente, pode mandar. A doutora vai responder. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer como prevenção, doutora? Além de dieta, exercícios físicos. E tem muita gente que faz a dieta, mas por questões hormonais não consegue perder peso e só vai ganhando mais e entra em desespero. O acompanhamento multiprofissional. Obesidade não se trata sozinho. Quem está com esse problema não pode ter esse medo de procurar ajuda. O problema que a gente tem no nosso país é uma procura muito tardia por ajuda na obesidade. As pessoas acharem que somente os obesos extremos precisam de médicos. E não. A gente precisa desse acompanhamento mais precoce e realmente ter essa consciência que é um processo e que esse processo vai ser longo e vai estar sujeito a recaídas. E acho que isso tira um pouco o peso da pessoa em desistir, essa questão de que não está dando certo. Não, o processo é difícil e por isso você precisa desse suporte para conseguir. E quando é que eu, que estou lá assistindo a gente agora, devo me colocar aí em estado de alerta? Não, peraí, com esse peso que eu estou aqui eu já tenho que procurar alguém que pode ser alguma outra coisa, além da minha vontade de beliscar, além da minha vontade, da minha ansiedade ali, às vezes descontar, o emocional desconta na comida, as recompensas. Quando é que a pessoa tem que acender aquele alerta? Acima de quanto de peso, por exemplo? Na calculada. A gente tem, faço sim no Google, as calculadoras de IMC. Ele faz o cálculo do peso dividido pela altura quadrada, mas você tem essa calculadora pronta para não fazer, você só joga seu peso e sua altura. O MC, acima de 25, a gente já está diante de um sobrepeso. Acima de 30, que a gente já tem o diagnóstico de obesidade. Isso aí é uma fórmula mágica, funciona para todo mundo? Não. Em alguns casos, tem as suas exceções, mas são bem exceções mesmo. Para a maioria das pessoas isso vai funcionar. Isso já é um sinal de alerta importante. E a outra questão, circunferência abdominal. A gente tem que ficar atento a essa gordura abdominal, que é a gordura mais inflamatória, que está mais relacionada às riscas. Então tem aquela pessoa que está com o braço fininho, perna fininho e a barriga. Essa barriga a gente já tem que ficar atento. Isso aqui é a minha cerveja. Tem gente que brinca, isso aqui é a minha cerveja, meu churrasco. Isso, a gente já tem que ficar atento e já buscar um acompanhamento para avaliar isso daí. Agora, doutora, me ajuda a fechar uma conta aqui. Quem está assistindo a gente também pode fazer essa conta comigo. Quem tem obesidade, está nesse processo todo aí, tem dificuldade para curar as outras doenças. E quem tem as doenças também, dificuldade de curar as doenças porque está obeso. Faz, deixa a pessoa meio encurralada essa questão de estar com sobrepeso. Como é que resolve isso? Qual que é o caminho que a pessoa tem que tomar? É uma cadeia, né? A maioria dessas doenças, se eu pensar, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, todos relacionados à obesidade, eles estão correlacionados. Eu controlar a obesidade, eu controlo o resultado do tratamento dessas doenças. O resultado do tratamento dessas doenças está extremamente relacionado ao controle de peso. E nós não estamos falando que todo mundo tem que sair perdendo 30 quilos. Uma pessoa que perde 5 quilos, ela já tem uma melhora de todos os parâmetros. Qualidade de vida, inclusive. Isso, e até diminuição de medicações em muitos casos, entendeu? Por melhor resultado, o controle metabólico, diminuição da inflamação, redução das produções hormonais. Então, não dá pra gente separar. Eu não vou conseguir controlar uma hipertensão e um diabetes se eu não focar o tratamento nesse aspecto também. Ai, doutora, falou de diabetes. Aí agora eu já queria ficar o resto do programa todinho conversando com a senhora. Muito bom recebê-la aqui, muito simpática. O pessoal de casa, com certeza, também acendeu o sinal de alerta. E tem que ir ao médico, tem que fazer check-up, não tem jeito. Nós falamos aqui com a doutora Daniele Lapeche. Ela é oncologista e tem um sobrenome muito bonito que eu te cantei. Que origem é, doutora? É francesa. Ah, gente, mas é muito chique. Doutora, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, Leandro. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Acontece. E aí E aí E aí E aí